Olá, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje eu vim aqui compartilhar mais um vídeo com você, mais uma aula, que eu acho que vai te ajudar bastante. E é sobre palavras-chave negativa. Quando você faz um anúncio no AdWords, você costuma colocar lá na rede de pesquisa, até na rede de display também, uma lista de palavras. Você vai definir aqui uma lista de palavras. E vou dar um exemplo aqui, melhor eu dar um exemplo mais prático. Vamos supor que eu estou vendendo um curso, e esse curso é um curso de AdWords, por exemplo. Então, vou colocar aqui curso de AdWords. Então, essa aqui é uma palavra, opa, curso de AdWords. Essa é uma palavra-chave minha, curso de AdWords. Legal. Então, nessa coluna de palavras aqui, de palavras-chave, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar palavras relacionadas ao curso AdWords. Então, eu posso colocar Google AdWords, como aprender Google AdWords, aprenda Google AdWords, aulas de Google AdWords. Enfim, você vai definir ali, né? Lá pelo planejador de palavras-chave, você vai descobrir várias variações. Várias variações é engraçado, mas variações dessa palavra que vai te ajudar aí na definição, até encontrar palavras que você não tinha. São ideias, realmente, que eu vou te dar baseadas nas pesquisas, no histórico de pesquisas. Então, assim, se você subir uma campanha sem palavras negativas, você tem um grande problema. Por quê? Porque se você anuncia de forma ampla, como tá aqui, tá sem, sei se é de frase ou exata, acontece um problema. E eu vou te mostrar qual é o problema agora. Negativo. Se a pessoa digitar lá no Google, curso AdWords grátis, sei lá, curso de AdWords para agências, por exemplo, tá? Para agências. Legal. O que acontece? Se o seu curso, ele não é grátis e ele não é para agências, você tá perdendo dinheiro. Por quê? Porque as pessoas estão procurando cursos de AdWords gratuitos, ou cursos de AdWords para agências, curso mais avançado. Se o seu curso é básico, você vai aparecer para essas pessoas e você vai ter até um clique, mas você não vai conseguir o retorno que você realmente deseja. E aí que entra as palavras negativas, onde você vai negativar essas palavras, para então aparecer só palavras realmente importantes para o seu negócio. E aí você vai fazer uma lista de palavras-chave negativa. E aí você vai colocar só a palavra, não inteiro, tá? Não é Google AdWords grátis, você vai colocar só a palavra grátis, por exemplo. Então, eu vou listar aqui palavras negativas. Por exemplo, grátis, gratuito, pode ser uma outra também, tá? Agências, um exemplo aqui, e aí etc. Você tem que tomar cuidado com essas palavras negativas para não... Às vezes é uma palavra que pode atrapalhar até o seu resultado. Então, realmente tenha certeza que aquela palavra você tem que retirar. Quando você coloca essa palavra-chave negativa aqui, tem a palavra positiva, na hora que a pessoa editar, né, eu vou pesquisar, curso de AdWords grátis, o seu anúncio não vai aparecer. Por quê? Porque ela editou curso AdWords, beleza, mas o grátis ele tá no negativo, então não vai sair a sua palavra-chave. Se a pessoa digitar curso de AdWords para agências, o seu anúncio não vai aparecer. Por quê? Porque você negativa a palavra agências. E aí, se a pessoa digitar só curso de AdWords, aí você vai sair. Porque curso de AdWords tá na palavra positiva e não tem nenhuma palavra aqui que tá na negativa. E Tiago, por que muita gente perde dinheiro com isso? Porque se você simplesmente colocar palavras positivas quando você cria a sua campanha, sua palavra-chave, as pessoas... O que que vai acontecer, tá? As pessoas têm muitas variações que não têm a ver com o seu negócio e aí elas vão clicar nos seus anúncios e não vai trazer retorno em vendas, em realmente negócios pra você. E aí é onde gera a frustração? Porque muitas pessoas colocam as palavras e é isso que é e aí acaba tendo um resultado negativo. E você tem que ter na cabeça que o coração da sua campanha do AdWords são as palavras-chave, tanto positivo quanto negativo. Você pode perder... Você pode, assim, o anúncio não ser tão bom. Isso pode acontecer, tá? Normal, assim. Mas se as suas palavras forem ruins, na sua rede de pesquisa você vai ter um péssimo resultado. Se você não inserir palavras negativas, você vai ter um resultado ruim também. Você precisa fazer essa pesquisa. E, Tiago, como é que eu pesquiso isso? Quando você ir lá nas palavras, nas palavras, na sua campanha de Errors, tem lá uma aba que é ver termos de pesquisa. Ali o Google vai mostrar exatamente como a pessoa, o usuário pesquisou a sua palavra, exatamente como ele pesquisou que apareceu o seu anúncio. E aí você vai descobrir, lá nessa listagem, várias palavras que fazem sentido ou não para o seu negócio. Então você pode, por exemplo, curso AdWords iniciantes. Aí você percebe, pô, tem várias pessoas procurando sobre curso AdWords iniciantes. Isso pra mim é legal? Sim! Então você vai aplicar e vai adicionar essa palavra na sua, positivo aqui na palavra-chave, tá? Mas aí você descobriu Google AdWords, não sei, Google AdWords para... Enfim, Google AdWords e outra palavra-chave negativa aqui, aí você vai perceber o quê? Ah, pô, essa palavra não é importante pra mim. Aí você pode colocar essa palavra que você definiu aqui, tá? Tipo assim, Google AdWords online, por exemplo. Vamos supor que o seu curso seja na cidade de São Paulo. Você não vende curso online de AdWords, só presencial. Aí você vai pegar essa palavra online, que você não sabia, e vai aplicar aqui. E aí vai negativar a palavra. Então, não se esqueça. Quando você subir uma campanha no AdWords, sempre, sempre liste também as palavras negativas. E não só na rede de pesquisa, como funciona também na rede de display. Se você negativa essas palavras, se em algum artigo estiver escrita a palavra grátis, agências online, o seu anúncio não vai aparecer, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ajudado você a ampliar mais sua visão e também te ajudar na questão de palavras negativas. Bom, um grande abraço. A gente se fala. E se você curtiu esse vídeo e se dá tchau, curta aqui embaixo. E também siga o canal Mestre Pedros para mais dicas e aulas como essa. Bom, um grande abraço. A gente se fala. Tchau, tchau.